Música Parte dos integrantes da quadrilha foram presos em uma residência no setor Morada do Sol aqui em Araguaína Os demais foram abordados na teor que liga Araguaína a cidade de Santa Fé do Araguaia A informação da polícia é que o grupo criminoso tentou assaltar uma agência bancária na cidade de Santa Fé Mas acabaram sendo interceptados pelos militares No total, sete pessoas foram parar na delegacia Por volta de três horas da manhã, a equipe que estava de serviço em Santa Fé Identificou uma ação suspeita no banco da cidade Ao realizar a aproximação, os indivíduos se evadiram do local A equipe de pronto fez contato aqui em Araguaína E diante da situação, o plano de cerco e bloqueio foi acionado Sob a coordenação do comando da unidade, do seu estado maior As ações que previamente foram planejadas e treinadas foram colocadas em prática Várias equipes foram alocadas e distribuídas no terreno Com essas ações foi possível fazer a abordagem ao primeiro veículo suspeito Que estava em deslocamento, sentido Santa Fé, Araguaína Com as diligências realizadas pelo serviço de inteligência da unidade Foi possível localizar uma casa onde havia mais quatro indivíduos Que também tinham ido lá em Santa Fé E realizado ali a tentativa do furto qualificado Diante disso daí foi feita a abordagem também nessa residência E resultado da operação, além de ter frustrado o crime A prisão de sete indivíduos, um apenas aqui de Araguaína Tem gente de Palmas, também do Pará e do Mato Grosso Uma arma foi apreendida e também as ferramentas que eles estavam utilizando Para tentar quebrar a parede do banco Entre os conduzidos está o dono da residência Que, segundo a polícia, é tio de um dos suspeitos na ação à agência bancária Os sete homens envolvidos nessa situação foram conduzidos aqui À sede da Polícia Civil em Araguaína A informação é que este seria um dos veículos utilizados Para praticar o crime lá na cidade de Santa Fé do Araguaia A polícia pegou esse carro aqui ainda na abordagem na rodovia 222 O outro carro é esse aqui, olha só, branco também Olha só, esse aqui foi encontrado aqui na cidade de Araguaína Próxima à residência onde o grupo acabou sendo preso A preocupação dos militares era que o grupo estivesse fortemente armado E utilizassem vítimas como refém A exemplo das ações do novo cangaço já registrado aqui no Tocantins Eles poderiam estar preparando a situação lá no banco Para uma possível ação dessa, né Agora a investigação é que vai definir O importante é que, com certeza, a ação dos policiais Em primeiro lugar lá em Santa Fé E depois as medidas tomadas pelo batalhão Através do plano de cerca de bloqueio Elas foram colocadas em prática e os frutos foram positivos Para a ação imediata na captura dos envolvidos A polícia montou uma verdadeira força-tarefa Na busca pela captura dos assaltantes Nós tivemos aí os militares que estavam de serviço em Santa Fé Daqui os grupamentos especializados do batalhão Força Tática e Patrulha Rural Serviço de Inteligência e as viaturas de área Porque o plano de cerca de bloqueio é algo complexo Então, todo o serviço e pessoal de algumas pessoas chaves São acionadas e atuam também nessa situação Com a prisão dos suspeitos A polícia civil deverá iniciar uma investigação Para a identificação de todos E se há outras pessoas que possam fazer parte do grupo Todos esses indivíduos foram conduzidos aqui Para a delegacia da polícia civil O material também é apresentado Agora a polícia judiciária deve prosseguir com a investigação E com certeza verificar todas as situações Que estiveram presentes nessa tentativa de crime Música 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 Legenda Adriana Zanotto